Roda de chimarrão agora só virtual, afinal esse hábito tão tradicional dos gaúchos também passou por uma adaptação nesse período de coronavírus. Nesse momento não podemos mais compartilhar o chimarrão, mas continuamos assim, cada um com o seu. Nessa época de pandemia do coronavírus, a hematéria do Rio Grande do Sul vem lembrar a comunidade gaúcha que o hábito de tomar o chimarrão pode ser mantido enquanto uma característica cultural dos gaúchos e do povo do Rio Grande do Sul, mas que deve se tomar o cuidado para não fazer o compartilhamento das cuias para que não seja mais um transmissor, uma possibilidade de transmissão do coronavírus. A EMATER, em parceria com a Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, desenvolve o programa para a qualificação e a valorização da erva mate, onde a EMATER desenvolve ações junto aos produtores que plantam erva mate, no sentido de melhorar a qualidade da sua produção e, através disso, valorizar o produto erva mate no mercado do Rio Grande do Sul e também no mercado externo, no sentido, então, de melhorar a rentabilidade desses agricultores e propiciar que eles permaneçam na terra produzindo com mais uma alternativa, que é a erva mate, para a agricultura familiar, principalmente para os agricultores familiares. Bom dia do chimarrão para todos e todas! Comemore conosco o dia do chimarrão, mas lembre-se, cada um com a sua cuia! Eu quero um chimma, um chimma chimarrão, pra matar a sede da tradição Eu quero um chimma, um chimma chimarrão, pra matar a sede da tradição Chimarrão...